Dizia que não sei se ainda apanhou essa parte de Richard Campbell mostrar que não é necessário ser descendente dos domínios Bob Marley ou mesmo jomaicano para não tremos. Isto se repõe para compor e ter boas músicas de reggae, Dizia, e do caraças, estamos à frente. Dizia Richard Campbell, o Niga que é branco, o jamaicano que é português. E o suporte continua a tremer, aqui é aquela pinta que eu estou a ver ali, mas tu és. Fasta, FASTA! 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 14! FASTA! 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 E a 120 e o gajo coladinho a mim atrás, por aí, onde é que ele queria ir? Tenho que pôr uma câmara a filmar também para trás, ai que agora aqui abana tudo. E eu tenho a cortina, eu espero bem que ele me tenha visto dizer para se afastar, mas viu de certeza. E a 120 e o gajo, vai aquecer o país com patrocinio da volta a Portugal em bicicleta. 27 Julho e 7 Agosto. Participe na festa do seu piso. E leve o calor do seu apoio a todos os atuais.